Os tambores rufem quando a estrela brilhar E todas as nações se curvem quando o céu azular Vamos celebrar a vida, vamos! Que a festa mágica da ilha agora vai começar Pra emocionar, pra emocionar ação azul e branca As borboletas e as de bélulas voam Para pousar um arco-íris onde saem de ver O Irapuro só quer cantar o amor E os turumins de um beija-flor Talvez eu ser a própria liberdade de ver A Amazônia é uma utopia que adobla Onde o gesto solitário Mas na festa a poesia E nos sonhos nasce a arte Sem saber o que é a utopia No sonho nasce a arte Saber o que é a utopia Saber Ser que a boca é ser guardião da Amazônia É tudo sem ver A alma dos rios e o clamor da floresta É ouvir a voz do vento Sem saber do encantamento Viver é mais que ser Ser caprichoso Caso É nossa cor E o nosso amor É o caprichoso Caprichoso Viver é mais que ser É aprender Ser caprichoso Uma noite mágica no chimelão Obrigado, meu boi caprichoso Saber Ser caprichoso Ser guardião da Amazônia É conhecer A alma do rio e o clamor da floresta Eu vi a voz do vento Nem saber nos encantamentos Cobra grande Uruquira, Matinta, Pereira E aramãe da linda Pira e alara Eu vi a melhor garota cantando Azul É o caprichoso Viver A galera vai cantar assim junto Todo mundo aí Azul É nossa cor E o nosso amor Viver É mais que ser É aprender Ser caprichoso Azul Azul É nossa cor E o nosso amor É o caprichoso É o caprichoso É mais que ser É aprender É aprender Ser caprichoso Viver Viva o nosso levantador de doade